No Vale do Aço, um duplo homicídio foi registrado na madrugada dessa quarta-feira. A ação criminosa foi registrada no bairro Todos os Santos, em Coronel Fabriciano. Dois homens que estavam no interior de uma boate foram mortos a tiros. A Gisele Ferreira está de volta com informações desse caso pra gente. Ô Gisele, a pergunta é, né? Já teve a identificação aí das vítimas? Nico, as vítimas foram identificadas. Daniel de Assis Gonçalves, de 24 anos, e Mauro Sérgio Roque Alves. Este duplo homicídio aconteceu em uma boate muito conhecida em Coronel Fabriciano e também muito antiga, a Ilda Furacão. O proprietário do estabelecimento disse que os dois estavam ali, mas que ele não viu nada, apenas ouviu os disparos de arma de fogo. Mas testemunhas, tinha mais ou menos 20 pessoas no local, disseram que um homem que estava sentado em uma das mesas, se levantou, sacou uma arma de fogo e efetuou os disparos contra estas duas vítimas que morreram no local. A polícia já investiga este duplo homicídio e ainda segue no rastreamento para encontrar um suspeito. Nico? E provavelmente com uso de imagens, né Gisele? Também pra apurar, pra saber do que se trata isso aí, né? Que violência descabida, né? Ah, é dentro de boate, é no meio da rua, é pra todo lado, gente do céu. Ó!